É isso aí galera, estamos de volta aqui com o GTA V no online, exatamente no lugar onde a gente parou no último vídeo para poder mostrar para vocês que a gente comprou o Avenger Mariness AVG 426, olha aí incrível, eu não posso demorar muito tempo porque eu estou no online e você sabe como é que é quando você está no online né, qualquer um vai vir tentar explodir a gente então vou fazer uma coisa que eu já deveria ter feito há muito tempo que é tunar o Avenger, o Avenger não o Deluxe vamos ver, eu acho que é vindo aqui para trás pressione para entrar com o Avenger no seu veículo então tem que pressionar o direcional para a direita ok, consertar blindagem, eu já fiz, isso daqui eu fiz tudo no Alos Santos Tucson tá galera dessa vez eu vou vir aqui só para aqui ó, o freio tem o melhor só para poder botar a arma no motor também é o melhor se tiver atualização a gente faz um diferente né aqui ó, escapamento oval, tem essas outras opções mas eu vou continuar com o meu para-choques dianteiros splitter de combinação solto grade do radiador também vou manter essa eu não vou mudar nada por enquanto não galera saída de ar com carbono só é mais caro e não vai mudar nada buzina não luzes não, prevenção já tem placa não pintura eu vou deixar mesmo, eu não quero vender saias não spoiler eu já tenho melhorzinho vai transmissão o que que tem esse porcento aí será que é porque tem desconto? turbo eu já tenho também, já armas, é o que eu não tenho galera metralhadoras e mísseis 188 mil, caramba, eu vou ficar pobre beleza, comprei rodas não, mas eu já tenho uma roda muito legal e já gastei bem né, na janela tá fomei total, não tá? fomei escuro é isso saí da oficina do Avenger não mulher, pare de ficar enchendo o saco ó, direito para sair da oficina com não ué, eu quero sair saí do veículo, saí do Avenger, isso, muito bem isso, pronto galera, agora sim agora a gente vai dar uma, vamos dar um rolê metralhadora, mísseis, mísseis não guiados e metralhadora é o que eu tenho não, 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 volta, volta, isso bom, eu tentei o L1, o L1, não, o R1 o R1 é só para baixar e subir, né, para fazer ele voar quando ele está no chão e para fazer ele ficar no chão quando ele está voando ah, entendi é o L1 que atira o míssel olha, excelente, hein muito bom mesmo, agora pô, as missões agora vão ficar bem mais tranquilas bom galera, o próximo item que eu preciso comprar é o Terrorbyte vamos voltar para o... é porque eu quero comprar daqui do Forte Zancudo o próximo veículo que eu vou ter que comprar é o Terrorbyte porque para você comprar a moto MK2 e tunar ela colocar bomba, inclusive que foi o que eu coloquei aqui no Deluxe você vai precisar do Terrorbyte para poder tunar da mesma forma que você precisa do Avenger para poder tunar o Deluxe, né fora isso, para mim o Avenger não vai servir mais para nada eventualmente a gente pode fazer alguma coisa, se vocês quiserem e tal mas tirando isso, é... não vamos usar bom galera, então até o próximo vídeo se você está curtindo, se inscreve aí no canal são vídeos novos todos os dias até o próximo valeu!